Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Cordeiro e você está no canal Plantar é Viver. Se você está atrás de novidade, você está no lugar certo. Neste vídeo vamos ver e conhecer os 8 animais mais estranhos e feios do mundo. Antes de começar, lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos essa curiosidade maravilhosa. Alguns animais dessa lista podem ser considerados feios de doer. Outros, devido a algumas características incomuns, chegam a ser engraçados. Esses bichos estranhos despertam a nossa curiosidade. Número 1, cobra mole. Mais encontrado na bacia do Rio Madeira, entre o estado brasileiro do Pará e Bolívio, esse tipo de cobra cega foi descoberto em 2011 durante as obras da Ideleto de Santo Antônio no Rio Madeira. Trata-se, segundo cientista, do maior anfíbio sem pulmão já conhecido, podendo chegar a mais de 80 centímetros até 1 metro. Estranho, não é? Um anfíbio ter sido descoberto tão recentemente que não tem pulmão e respira através da pele. Número 2, macaco narigudo. Mais encontrado nas florestas tropicais de Borneo, se não fosse o narigão, certamente esse macaco de bela pelagem não estaria nessa lista. Mas o fato é que não dá para ignorar esse detalhe no mínimo curioso. Só os machos desenvolvem o tal narigão, responsável pela amplificação do som que eles emitem para atrair as sêmeas na época de acasalamento. Número 3, pichichego menor. Mais encontrado nas planícies argentinas, o pichichego menor é a menor espécie de tatu do mundo, variando entre 84 a 117 milímetros. Sem a cauda, chama-se a atenção pela sua carapata da cor rosada. Durante o dia, permanece escondido em sua toca, de onde sai só à noite para caçar fomegas e insetos. Estranho, não é? Extremamente curioso. Número 4, tartargo do casco mole. Mais encontrada no sudeste da Ásia, essa é uma das maiores tartarugas de água doce do mundo, cujo casco pode chegar a 1 metro de comprimento. O indivíduo mais pesado já encontrado dessa espécie tinha em volta de 100 quilos. Ameaçada de extensão, sua aparição é bastante rara. Além de ser rara, é uma das espécies mais caras vendidas para colecionadores. Número 5, okapi. Encontrado nas florestas tropicais da República Democrática do Congo, se define uma mistura de cavalos, zebras, girafas e o okapi. Um dos animais mais curiosos do mundo, apesar de ter o porte de um cavalo com 2,5 metros de comprimento e a altura até o ombro de 1,5 metro. Ele pertence à mesma família das girafas. Para se alimentar, os okapis fazem uso da sua língua longa preta, com o qual arranca as folhas das árvores e os arbustos, tal como as girafas fazem. Estranho, não é? Número 6, terem que raio das planícies. Mais encontrado na floresta tropical do leste da ilha de Madagascar. Definitivamente, Madagascar é uma da ilha repleta de animais curiosos. O pequeno Tinkerine é apenas um na lista e talvez o menor de todos. Esses animais têm em média 14 centímetros e pesam entre 80 a 150 gramas. Os espinhos destacáveis são um instrumento de defesa. Uma característica curiosa é a sua capacidade de emitir sons agudos por meio da fricção de seus espinhos, com o objetivo de comunicar com outros a sua espécie. Número 7, tubarão duende. Se encontra esse tubarão em diversas partes do mundo. Encontrar um bicho desse no mar já deve ser uma experiência aterrorizante. Ainda mais sendo um tubarão duende. É capaz da pessoa morrer de susto antes de ser atacada, mas pode ficar tranquilo. Esses animais são bastante raros. Além disso, vivem em profundidades superiores a mil metros. Chama atenção sua mandíbula protuberante, que, por ser ligada ao crânio apenas por cartilagem, pode ser projetada no momento do bote ao caçar a sua pesa. Estranho ou não é? Número 8, peixe gota. Mais aí contado na Austrália, o peixe gota também é conhecido como peixe bolha. Tem um aspecto curiosíssimo até meio nojento. Sua boca curva dá a impressão que está sempre aborrecido com alguma coisa. Ele é o peixe das águas profundas, podendo suportar enormes pressões. Ele foi eleito em 2013 pela Anglo Animal Prevention como o peixe mais feio do mundo. Você concorda? O peixe gota é uma espécie ameaçada em extinção. Vive no oceano entre 600 a 1.200 metros de profundidade. Qual é o risco de extinção? E aí, o que achou? Eu espero que tenha gostado. Obrigado por sua audiência, paciência e por ser essa pessoa maravilhosa. Eu lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Canal Plantar é Viver, sempre trazendo novidades para você.